Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas. Estamos aqui iniciando o vídeo para tirar dúvidas sobre o bi-radis. O que é bi-radis? Provavelmente você fez uma mamografia, fez um ultrassom ou uma ressonância magnética e lá no finalzinho do laudo veio classificação de bi-radis 1, 2, 3, 4, 5. O que que quer dizer isso? Muito bem, a classificação de bi-radis ela foi feita no Colégio Americano de Radiologia para unificar como os radiologistas conversavam entre si e também como eles conversavam entre os médicos que solicitavam esses exames. Então essa classificação unificou o modo como os radiologistas descreviam as lesões da mama. E o interessante também é que através de vários estudos foram feitos estimativas de qual era o risco dessas lesões descritas serem câncer de mama. A partir daí então foi feita uma classificação que tem sete categorias. Vamos começar então com o bi-radis 1. O que é bi-radis 1? Bi-radis 1 é um exame completamente normal, ou seja, foi feito o exame de imagem e não mostrou nada de alterado. Bi-radis 2 é um achado, o exame viu alguma coisa, mas o radiologista tem certeza que essa alteração é uma alteração benigna. O risco de câncer para esse tipo de lesão é praticamente zero. O bi-radis 3, o bi-radis 3 quer dizer que essa alteração que foi vista no exame de imagem é uma alteração provavelmente benigna. O que que quer dizer provavelmente benigna? Provavelmente benigna é uma alteração que tem todas as características de uma lesão benigna, mas devido ao curto espaço de tempo ou recém-diagnóstico dela, não se pôde dar esse quase 100%. Mas e qual que é a chance então disso realmente ser benigna? É uma chance de 98%. Ou seja, as lesões classificadas como bi-radis 3, elas têm apenas 2% de chance de ser malignas. E como que se faz isso? Será que essa lesão tem que ser biopiciada? Será que ela tem que ser retirada? Será que ela só pode ser acompanhada? Normalmente o que a gente indica é um acompanhamento em um período de tempo mais próximo. Ao invés de nós esperarmos um ano para acompanharmos essa lesão, nós vamos acompanhar no espaço de 6 meses. Tem problema esperar? Também foram feitas várias pesquisas e se mostrou que esse tempo de acompanhamento de 6 meses é um tempo seguro. Bi-radis 4. O que quer dizer o bi-radis 4? O bi-radis 4 é uma lesão da mama vista no exame de imagem que é provavelmente maligna. Mas não se assusta tanto, porque o provavelmente maligna pode variar de 5% de chance de ser câncer ou até 70% de ser câncer. Então, assim, não é certeza que é uma lesão maligna. Eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, que considerando esse espectro de variação de câncer, talvez a sua lesão tenha mais chance de ser realmente benigna do que maligna, mas nós temos que fazer uma biópsia dessa alteração, seja ela nódulo, seja ela microcalcificação, para ter esse diagnóstico mais preciso. A lesão bi-radis 5 realmente é uma lesão altamente suspeita de câncer, cuja chance de ser câncer chega a 95%. Então, formalmente, nesse caso, está indicada uma biópsia para fazer essa avaliação mais precisa dessa alteração no exame de imagem. Bom, mas eu falei sobre 5 e no início eu tinha dito que eram 7. Existem mais duas categorias que não são tão comuns. A primeira é o bi-radis 0. O que quer dizer bi-radis 0? Bi-radis 0 quer dizer que aquele exame de imagem, por exemplo, a mamografia, não foi suficiente para determinar a origem dessa lesão ou o que ela significa. Então, se precisa de um outro exame, como, por exemplo, a ultrassonografia ou a ressonância nuclear magnética, para nos dizer se aquela lesão é um bi-radis 1, 2, 3, 4 ou 5. E existe uma outra classificação que a gente chama de bi-radis 6. Nesse caso, a paciente já fez uma biópsia dessa lesão, já confirmou que é um câncer de mama e muitas vezes, porque essa paciente fez uma quimioterapia ou por algum outro motivo, ela fez um novo exame pós-biópsia para acompanhar essa lesão. Então, é uma lesão que já se sabe que é câncer e por isso é classificada como bi-radis 6. Muito bem, então são essas as classificações do bi-radis. Portanto, se você tiver um bi-radis 1, 2 ou 3, fique tranquila, não fique preocupada, procure o seu médico que está tudo certo. E se seu laudo veio uma biópsia bi-radis 4 ou 5, também não se apavore, procure o seu médico que ele provavelmente vai recomendar uma biópsia. Sempre é bom a avaliação do médico, então se por acaso você chegou aqui pelo Google, achando que você quer saber antes o seu exame, então fique calmo, procure o seu médico que ele vai ter a melhor resposta para te dar. Tá bom? Um abraço, acompanhe aqui o canal, curta, ative as notificações que em breve eu vou postar mais vídeos aqui. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri